Triste e sol Como anda a folha perdida no vento Procuro o caminho nesta escuridão Procuro a luz no pensamento Busco a perdida oração Que minha mãe me ensinou Quero gritar a verdade Quero gritar a verdade Mas o vento me calou Pareço A madrugada molhada e fria Vaguei como louca pela cidade Nada me aquece Alma vazia Estou sem tempo Mas com idade Busco a perdida oração Que minha mãe me ensinou Quero gritar a verdade 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 Mas o vento me calou Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Co Guero Obrigado.